Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. A gente está aqui com amigas especiais que sempre frequentam esse espaço. Nós nos sentimos mesmo em um ambiente muito confortável, muito gostoso. E eu sei que também as pessoas que estão em casa também já estão acostumadas com a presença de vocês. E especial também, a Pela vai cantar pra gente hoje, né? E vamos ter na cozinha? Vamos ter na cozinha. A Isabela, a gente vai aprender a fazer um bolo, né? Red Velvet. É uma massa vermelha, é isso? Isso, é uma massa que super combina com o Natal, porque ela já sai vermelha. E agora fala o nome das meninas. Mesmo assim, né? Tem que fazer uma por uma. Todo mundo já conhece, mas não custa nada. Tereza Gomes, Luana Câmara, Vânia Guatimozin, Glaucia Nunes, Gabriela Cozendei, Adriana Félix, Paula Emeric, Carla Araújo, Daniele Queiroz, Patrícia Ferreira e a Perla. Sejam muito bem-vindas à nossa série. Fazem representar as psicólogas, as pastoras, as pedagogas, cantoras, né? Mulheres do grande-mãe. Mulheres abençadas. Vocês são muito especiais pra gente e a gente não gostaria de passar o nosso Natal de outro jeito, se não com pessoas especiais que são a família do espaço feminino, né? Então é um prazer muito grande ter vocês aqui. E hoje nós vamos ter troca ainda de presentes, né? Que a gente comprou cada uma uma surpresa. Fizemos sorteio já daqui e vai ser muito bom. Eu queria saber de vocês, né? Fiquem à vontade, não precisa brigar. Peguem o microfone só. Oi de cada vez, por favor. É o desafio de hoje, né? Falar, porque somos muitas mulheres, gostamos de falar, mas sintam-se à vontade. Eu queria saber de vocês, o que é o Natal? Como é o Natal na casa de vocês? Vocês têm esse momento que vocês realmente sentam na mesa? É na casa de vocês? É na casa da mãe, da família? Conta um pouquinho para a gente, vai, Vânia. Rápido. Bem, por um certo momento, nós sempre comemoramos o Natal em família no Rio Grande do Sul, porque eu sou gaúcha. Mas depois de um tempo, os filhos casando, então comemoramos em casa. Realmente... Aqui no Rio? Aqui no Rio de Janeiro. Então, para mim, eu acho que comemorar o Natal é comemorar a vida em família. Aham, também. Eu acho que é o máximo. Verdade, Glaucia. Olá, prazer. Mais uma vez estar aqui, obrigado pelo convite. E complementando o que o Vânia falou, realmente, comemoração do Natal é justamente isso, né? Estar em família e trazer a lembrança de que antes mesmo do nascimento de Cristo, lá em Isaías, nós já tínhamos essa promessa, né? De que nós teríamos essa luz. E realmente trazer a lembrança que nós não vamos precisar buscar algo novo, esse corre-corre do dia-a-dia, né? Ele já está entre nós, Ele já nasceu. E trazer isso à lembrança nesta noite, trazer isso em confraternização, em comunhão e dizer, né? Dar glórias por isso, aleluias, Ele já nasceu. Gabriela, fala um pouquinho, como é que é o seu Natal? Natal lá em casa, ele sempre foi na casa da minha mãe, que até veio me acompanhar aqui hoje. Hoje sempre reunidos na casa dela, né? E os irmãos juntos. A família, naturalmente, durante os anos vai diminuindo, né? A gente vai perdendo algumas pessoas. Às vezes chegam os amigos também, né? Chegam outras. E esse ano nós temos o advento que não só do nascimento do Cristo, mas do nascimento do Caio, que é o meu primeiro afilhado, né? Filho da minha irmã. Então vai ser um Natal diferente, muito especial. Verdade, com criança. Adriana, fala o seu. Prazer estar aqui de novo, com esse monte de mulher bonita. Estava olhando a mesa ali, parece a mesa do Jesus, né? Na ceia. Olha lá, que lindo. Olha lá, que lindo. Você está bem no meio. E eu bem no meio, eu estou fazendo papel de Jesus aqui. Somos 12, né? Igualzinhos de ciclo. Mas assim, lá em casa sempre foi muito festivo, porque a gente é uma família de muitos homens, então assim, não tem nenhuma neta. Então assim, é muito tumultuado, sempre foi muito tumultuado. E sobe para as mulheres para fazer comida? Muito gostoso, né? Olha, sobrava até eles crescerem. Não, a sobra para fazer sobra, a gente até pede para dar licença, porque senão não tem fim. Mas assim, sempre foi na casa da minha mãe, né? E a gente sempre comemora dois, em duas datas, porque juntar todo mundo agora é difícil. Então a gente faz o primeiro Natal antecipado na casa dela, juntar todos os filhos, porque depois aí já vai para a casa da sogra. Troca presente, tem amigo secreto. Tem roubo de presente, e tem hora que é ótimo, tem hora que dá briga, enfim. Mas assim, a gente... E fala, eu estou morrendo na tua casa. Mas é muito gostoso sempre, né? E depois a gente volta a celebrar aqui no Rio com os filhos, namorados, amigos daqui. Então a gente faz sempre... Fala. Então, gente, eu vou precisar quebrar o protocolo. Porque na minha casa não é essa fofurice toda. Minha casa já começa a encrenca, onde vai ser esse Natal? Vai ser na minha mãe, vai ser no meu irmão, vai ser na minha casa, porque tudo é em torno da casa da minha avó. E a minha avó veio a falecer, então há 10 anos a gente está nessa encrenca. Toda vez esse ato. Aí meu marido fala, já vi que vai ser na casa da sua mãe de novo, né? Então, tirando isso, essa confusão familiar, é um momento que a gente aproveita para estar junto mesmo, um tempo de qualidade, comunhão, que às vezes a gente não consegue ficar tanto tempo junto com a família, né? Então é uma delícia. Salvo ainda que nós temos a convicção do Evangelho, então ele tem todo um outro quesito para a gente, todo um outro olhar, né? O Natal. Eu sou muito grata a Deus por aquilo que eu tenho feito na minha família. Legal. Carla? O meu Natal também, ele é em família, como a maioria aqui. E a gente se reúne, né? Tios, tias, avó, aquele mesão também. Que delícia. Com a galera reunida. E é esse momento realmente de confraternização, né? Da gente estar junto, de união, de ali abraçar novamente a família. Às vezes a gente já está um tempão sem ver algumas pessoas. Então, acho que é isso, né? E é essa essência, é a união. Está junto mesmo. Dani. Olá, Tereza. Olá, Luana. Olá, meninas. Muito bom a gente estar aqui nesse especial. Gostoso, né? Demais. Muito bom. A mesa está linda. E eu acho que eu vou ficar com a Paula. É. Eu acho que lá em casa quebra um pouco o protocolo também. Porque assim, o Pablo e eu a gente faz tipo aquela coisa de tentar, né? Não deixar ninguém infeliz, ninguém triste. Então, a gente passa na casa da tia Eva, porque aí está com a minha sogra e toda a família ali da parte da mãe e do pai dele. Depois a gente vai geralmente na minha avó, só que agora está sendo na minha irmã. Esse ano vai ser na minha irmã. É porque minha irmã casou ano passado, então aumentou a família. Mas a gente tenta passar isso quando não sobra também passar na casa daquelas ovelhas mais chegadas, né? Passa lá, passa aqui. Então, eu acho que o Natal... Não custa nada passar a noite numa casa e amanhecer em outra, né? Pois é, tem essa coisa. Então, realmente, no Natal, a nossa maior marca é essa coisa de passar por todas as famílias, aproveitar isso, né? Tem muitas pessoas que entram em crise teológica. Ah, Jesus não nasceu em dezembro. A gente sabe disso, né? Quem está aí nos assistindo. Mas a gente tem que saber aproveitar... O dia ele nasceu, né? Custa nada a gente comemorar um dia. Aproveitar as oportunidades de... É um momento especial para você evangelizar. Ah, para você falar do amor de Jesus. Falar do amor de Jesus. Muitas famílias só vão se encontrar nessa data. Então, eu sou super fã do Natal, de comemorar essa coisa toda. Feliz Natal. Patrícia. Coisa boa. Natal é muito, muito bom, né? As minhas melhores recordações entre família é no Natal. Porque a família do meu pai, especialmente, é muito grande. Meu pai tem 11 irmãos. Todos os meus filhos casados. Todos têm no mínimo dois filhos. Vai fazendo a conta, gente. 12, 24, aí vai. Consegue reunir tudo no mundo? 48, na maior parte das vezes, sim. Claro que, geralmente, é um ano, sim, um ano, não. A maioria mora no Rio. Então, é aquela turma toda. A Manu já falou, olha, esse ano vamos lá com a família do papai. Aí a Manu, com as primas? Aquela é Natal que a gente ganha um monte de presentes? É esse Natal. Adoro, né? Também tem que doar, aquele é uma série de presentes também. Então, isso é maravilhoso, né? Essa comunhão, essa troca. Isso é Natal. A Perla vai deixar pra contar depois do nosso intervalo, porque ela vai cantar agora. Sem dias que linda que ela dá. Vai começar bem se ela tá cantando música. Hoje o dia vai ser lindo Já marquei com os meus amigos É uma data especial É A família reunida Celebrando a vida É Natal Vou gritar pra todo mundo De um jeito tão profundo Tudo aquilo que Deus fez Quem tiver ouvidos ouça Porque a minha fé é louca Eu já sei Vou agradecer de todo o coração Somente Ele me traz salvação É por isso que eu não nego Me entrego sem medo de errar Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Abro minha boca Tenho claro Só Ele pra nos ajudar Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Hoje o dia vai ser lindo Já marquei com os meus amigos É uma data especial É A família reunida Celebrando a vida É Natal É Natal Vou gritar pra todo mundo De um jeito tão profundo Tudo aquilo que Deus fez Quem tiver ouvidos ouça Porque a minha fé é louca Eu já sei Vou agradecer de todo o coração E somente Ele me traz salvação É por isso que eu não nego Me entrego sem medo de errar Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Abra minha boca Me clara Só Ele pra nos ajudar Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá É por isso que eu não nego Me entrego sem medo de errar Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Abra minha boca Estamos aqui no Espaço Menino Um dia tão especial O dia que nós comemoramos O nascimento de Jesus É Natal Aqui Nós estamos com essas amigas Que já falaram um pouquinho Do Natal delas E a gente deixou pro Perla falar agora Pronto Como é que é o seu Natal? Então, meu Natal no começo Era assim Meu pai e minha mãe Sempre dormiam Tipo, antes da meia-noite E a gente não tinha Aquela coisa de Natal Então não tinha na mente O que era realmente o Natal Sério mesmo E, então Depois que eu me casei com o Cássio Que eu comecei a entender Realmente o que era o Natal, né? E aí comecei a passar em família Com a minha nova família Que o Senhor me deu Então eu comecei a entender O que era o Natal Só depois de casada mesmo E aí com ele Com as meninas Logo depois ver as meninas E tudo mais E aí depois que eu também me casei Minha mãe aproveitou e Ah, vou passar com a minha filha E tal Aí depois que ela se ligou Que Uau, olha como é que eles passam Então quero estar junto também Não tinha noção Do que era realmente Mas nós fomos exemplo Do que era realmente o Natal E é isso, né? A gente inspira as pessoas As nossas famílias As amigos A gente contando um pouquinho isso Às vezes até convidando Amigos que a gente vê Que tem se isolado um pouquinho Pra estar com a gente Inspira e leva Esse amor Essa luz Jesus, né? Não, e de uma forma engraçada Porque lá tem que ter forró Todo ano E é um forró gospel Então toca tudo Quando é forró Tem um teclado Tem tudo lá Porque a família São todos músicos Então fica todo mundo Bota todo mundo Desenvolvendo pra fora Minha filha Bota a caixinha E rola o forró gospel Até que ela sabe cantar Gosta de cantar, né? Então, agora eu e a Lula Vamos falar do nosso Natal Mas a gente vai falar Indo pra cozinha Indo pra cozinha Porque hoje com a Isabela Nós vamos aprender a fazer Red Velvet Uma massa vermelha E vai ser mais uma coisa Pra essa nossa mesa bonita Acho que essa sobremesa Tem tudo a ver com o Natal, Isabela Olha que delícia É, a gente escolheu ela Porque ela super combina Com o Natal Por causa dessa cor Que ela já sai vermelha Apesar de ser uma massa Que leva chocolate em pó Mas ela também leva Corante vermelha Então ela já sai Com essa cor de Natal É uma sobremesa super tradicional Na América É, né? Nos Estados Unidos E veio pra cá com toda a força E ganhou espaço, né? Isso, a gente fez uma adaptação, né? Trabalha eu, minhas irmãs As meninas do bolo E cada uma é especialista numa área Então minha irmã do meio Que é a Luciana Sinder Ela fez uma adaptação dessa massa Ao gosto do brasileiro Porque lá é tudo muito seco Aqui a gente já gosta Da coisa mais molhadinha Mas o diferencial dessa massa É que ela não tem sabor de chocolate Não tem sabor só de chocolate Tinha uma massa muito leve Muito molhadinha Bora só um pouquinho do teu espaço E como é que você trabalha? Isso, a gente já trabalha 12 anos Com bolos decorados, né? Trabalhamos eu e minhas irmãs Nós somos três irmãs Então por isso é as meninas do bolo É, é E cada uma ficou numa área Da sua melhor competência Então a minha irmã Conceição A mais velha Ela cuida das compras E dos orçamentos A minha irmã do meio Isso, administra A minha irmã do meio A Luciana Ela se desenvolveu Nas massas Então ela é muito boa em massa E em marketing Porque ela é formada em marketing Legal E eu me desenvolvi Na decoração dos bolos Família completa, né gente? Então vamos pra receita? O que a gente precisa Pra fazer esse bolo No Red Velvet? Então, é um bolo A gente precisa aqui De 20 ml de vinagre 150 ml de leite Uma colher de sopa de baunilha 4 ovos 200 gramas de margarina 4... Deixa eu ver Em açúcar Açúcar Quanto é de açúcar? 300 gramas de açúcar Trigo Trigo 440 gramas de trigo Chocolate em pó Vai quanto? 2 colheres de sopa Corante alimentício em gel Vermelho, né? Isso, vermelho Essência de baunilha Isso, são 2 colheres de sopa de corante E 1 colher de sopa de essência de baunilha Pro recheio? Pro recheio é a baba de moça É o leite de coco Leite de coco Leite Leite comum Maisena São 3 quartos de xícara de maisena São 10 ovos Perfeito E 800 gramas de açúcar É tudo bem assim Com grama e ml, né? Que você fez a receita Não é com xícara, colher É, depois pode transformar Mas essa receita Ela vai toda pro nosso site, né? Se você perdeu algum ingrediente Alguma dosagem Ou perdeu algum passo aí No modo de preparo Você vai lá no nosso site Tudo vai estar lá O contato das meninas Uma família completa Já fazem tudo Isso Sai com tudo Da casa delas Do ateliê delas Você já sai pronto Pra comer Vamos animar pra fazer Vamos animar pra fazer Esse bolo já Pra amanhã Porque é com ingrediente simples A combinação dele É que muda tudo Dá pra fazer no Natal Dá tempo, hein? Dá tempo Nessa beleza tradicional e gostosa Vamos lá Isso aí Ó, a gente começa fazendo Fazendo a misturinha do leite Que eu coloquei aqui já, ó O vinagre no leite, tá? Fica, parece uma colhada Isso, é pra ele talhar mesmo Isso se chama buttermilk Ele vai deixar o leite mais leve, tá? O segundo passo é misturar aqui, ó O chocolate em pó Com a baunilha Com uma pitada de sal Porque o sal apura o doce Sim, muito importante isso Tá? E aqui o corante em pó O ideal é usar o corante em gel, tá bom? Porque... Olha Bastante, né? Pra dar essa cor bem forte Isso, pra dar essa cor bem apetitosa O corante tem sabor, Isabela? Não, o corante não tem sabor Tá? E aí ele misturado com a baunilha Ele pega esse sabor aqui Então aqui a gente vai fazer Uma misturinha tipo uma pasta Tá? E esse aqui que vai dar o sabor E a cor ao bolo Tá? Esse chocolate em pó Ele é 50% cacau Então ele é um chocolate mais forte É sem açúcar isso, né? É Eu sempre achei impressionante Como um bolo de chocolate Que normalmente fica com aquela cor marrom Bem escura Consegue ficar vermelha Assim tu nem vê quase Pois é A cor do chocolate, né? É pouco chocolate Né? E um corante bom Né? Um corante concentrado Legal Que é esse aqui, ó Tá vendo? Aí faz essa pasta Já tá bem vermelho Isso Tá bom? Depois dessa mistura A gente passa a bater o bolo Então aqui tem a manteiga Com açúcar, tá? Tá E aí a gente bate Aquela receita básica, né? Isso É o começo de quase todo bolo De batedeira, tá? Manteiga e açúcar Posso ligar aqui? Pode Essa é a consistência Que tem que dar Isso A gente vai bater por cerca de 5 minutos Até ficar um creme bem fofo assim, ó Ele vai clareando, né? Ele vai clareando E isso, ele tira o amarelado da margarina Tá bom? Agora é hora de acrescentar essa mistura aqui A gente vai dar Só ver o batedeira e o açúcar Já dá um cheirinho bom Já Não tem como dar errado Eu sei que muita gente deve estar pensando assim Ah, mas é muito doce Come frutinha Come um pedacinho menor, né? É E pronto Fica sem salinho É um sabor inigualável É diferente de todos os bolos Que a gente costuma comer o ano inteiro Vale a pena Vou ligar aqui de novo pra misturar Agora o cheiro bom Ó, já tá Já mudou aqui a cor, né? Já ficou apetitoso Agora a gente inclui aqui os ovos Um a um, tá? E continua batendo E continua batendo E continua batendo Já. E aí, assim, pra quase toda a massa de bolo, o segredo é bater essa parte bastante, tá? Aqui pode ficar mais três minutos batendo a parte do ovo com a manteiga. Olha. Sabe pra mim qual é a tradição de bolo? É pegar o restinho... Ah, e raspar, né? Pegar com o dedo, nada de colher, com o dedo e raspar. Sabe que lá em casa a gente trabalha já com isso há 12 anos e até hoje a gente faz isso. Se os meus sobrinhos pedem pra raspar, porque é uma delícia. É uma das tradições, né? Tem que manter, né? Não pode deixar morrer. A Sarinha já tá disciplinada. Ela já sabe que tem que comer o restinho do bolo. Vamos bater aqui mais um pouquinho? É muito excelente como era. Então tudo incorporado, agora a gente vai passar pra parte de alternar o trigo com o leite, tá? É o leite que é o buttermilk, que é aquele com vinagre, tá? Ok. E esse você vai precisar ainda? Não. E o restante do leite comum. Aqui vai o segredo também de quase toda a massa do bolo. O trigo, a gente não bate muito o trigo, tá? Porque senão você começa a tirar o glúten do trigo e aí a massa vai ficar muito pesada. O trigo, pra todas as massas de bolo, pode adotar isso. O trigo a gente só mistura. Então eu vou botar aqui em velocidade baixa. Gente, até aí não tem segredo nenhum. Nada que ninguém possa fazer em casa e com ingredientes que a gente encontra em casa, né? Pois é, dá tempo ainda pra fazer pro Natal, né? Olha, gente, ficou bonita. Olha, gente, ficou bonita. Alto-cesnado, né? Olha, a cozinha não deixa de ser um laboratório, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer a receita, vai lendo no site, colocar tudo dentro, bater e achar que vai ficar bom. É, massa de bolo é uma reação química, né? Então tem o equilíbrio e o equilíbrio também na hora de fazer, né? A ordem das coisas. Esse segredo também, né? De não bater demais o trigo, eu achei muito legal. Tem gente que fica toda a vida aqui no trigo e aí depois a massa fica esfarelenta ou pesada. Então, ó, agora eu vou colocar os dois últimos ingredientes que é o toque final do Red Velvet. Que é o fermento que vai em todo bolo e o bicarbonato. O bicarbonato faz uma reação com o vinagre que a gente colocou antes, que é onde dá a leveza da massa. Ah, legal. Muitas dicas desse bolo, hein? Na América, eles usam muito bicarbonato, né? Eu tenho uma receita da Grandma, né? A nossa doce vó do Tessy. E ela fazia muito, muito com bicarbonato. Tem o bolo de chocolate que ela fazia. Tem dois segredos de bolo que eu aprendi com a minha avó, foi o bicarbonato e o sal. E a manteiga derretida, que eles chamam lá de diferente. Tipo, se fosse uma gordura da outra textura. O sal do bolo, eu aprendi isso com ela e é uma coisa que eu adoto pra tudo. E tá bem fofinho esse bolo, hein? Tá mesmo. É um segredo, cuidado com a ordem dos ingredientes. Vou só misturar aqui também, porque fermento não se bate muito, é só pra misturar. Prontinho. Olha, é rápido, né? Vou contar um segredinho, eu peguei um dedinho ali da massa, que tá uma delícia. Eu provo daqui. Será que pode levar pra mesa? Com licença. Esse pote. Com licença, Brasil, com licença. Vou pegar um pouquinho, ó. Uma delícia, gente. Tem que deixar a criança fazer isso. Tá uma delícia. Meninas. Vamos pra montagem, né? Esse aro tem 20 centímetros, tá? Então dá dois certinho pra gente dividir a massa no meio. E tá saldedinha, né? Que ressalta os sabores. Isso, ela não fica doce. E não fica aquele negócio doce demais que tu não aguenta nem comer um pedaço, né? Muito bom. A gente divide aqui. Olha a cor, gente. Tá bem rosinha, assim, bem... E parte pro forno. Aí escurece quando ele vai ao forno. Parte pro forno. Bora? Vambora. Esse forno é como? É forno médio, né? De 210 a 230 graus por cerca de 40 minutos, tá? Legal. E aí a gente faz aquela técnica, né? Antiga da vovó de enfiar o palito no meio do bolo. Isso ainda funciona perfeitamente bem. Perfeito. E aí agora, ó, o bolo já saiu do forno. Ó, super fofo, tá? Aqui eu já trouxe um partido pra gente ver. Olha só que cor linda. Tá muito levinho. Vermelho, né? Daí vem o Red Velvet. Isso. E daí a nossa ideia é de trazê-lo pro Natal. A gente vai chamar o break. Daqui a pouco a gente volta montando essa receita desse bolo lindo Red Velvet de Natal especial pra você. Até já. A gente volta. A gente volta. Espaço feminino hoje especial de Natal. Tá tudo festa no espaço feminino. Uma mesa lotada de mulheres. Nunca ficou tão cheio de mulheres, né? Esse espaço. Que bom. E é isso mesmo que a gente gosta. Mas Natal é isso, né? A Busca da Perla falou reunir os amigos, comemorar a vida. E com comida gostosa. E com comida gostosa. Principalmente um doce desse maravilhoso. Nós estamos aprendendo a fazer o bolo Red Velvet. E agora a gente tá na montagem. Vamos lá, Isabela. Tá? A gente procurou uma montagem bem simples aqui, ó. A gente já cortou o bolo no meio. Pode ser com um fio dental, né? Limpo, dá a volta, dá um nó e puxa, sai bem retinho. A massa já é bem úmida. E a gente vai recheá-lo com baba de moça, porque estamos no Natal. Ok? E é só colocar aqui em cima. Tem baba de moça aqui hoje, olhando esse bolo. Baba e dedo, né? A gente passou o dedo já na massa, já arrancou, já se dividiu. Porque parte do Natal é isso, né? Você trazer as pessoas que gostam da cozinha, pra estarem na cozinha. Introduzir as crianças na cozinha. É um bom programa diferente, né? De férias de Natal, levar o filho pra cozinha, aprender a fazer um bolo suja, não tem problema. Introduzir, eu acho que até a cozinha pra criança. Sem dúvida. Muita criança não gosta porque nunca foi exposto. Não participou, é. E esse bolo a gente vende bastante no Natal, viu? Quem ainda quiser encomendar, é só procurar a gente aí, as meninas do bolo. E essa decoração rústica, né, Isabela? Isso, é que agora tá super na moda, o Naked, né? E fica assim, você olha e tem vontade de comer, né? Ô Isabela, eu não sei se é a impressão minha porque o bolo fica mais exposto, mais aberto, mas eu tendo a achar que Naked Cake é mais recheado do que um bolo fechado, assim, com pasta americana, com cobertura. É isso mesmo? Não. É, você tende a achar. É porque fica exposto. É, não, porque na hora do transporte, a gente não tem como transportar um bolo com muito recheio sem ele estar previamente bem montado, né? E o Naked, ele fica exposto, então a gente também não tem como fazer com muita antecedência, né? Então, assim, essa quantidade toda de recheio é porque a gente vai fazer aqui pra casa, né? Pra gente já degustar. Adorei você vindo no espaço feminino, pode botar sempre. Então aqui tá mais fechoso. Perfeito. E como você vai fazer na sua casa, você também pode dar uma caprichada no recheio do seu bolo, né? É, se não tiver que transportar, porque aí ele fica um pouco instável. Pode ficar tortinho, né? Eu posso fazer mais uma pergunta? Um bolo desse serve, assim, numa fatia normal, depois de uma ceia de Natal que todo mundo comeu pra caramba. Quantas pessoas, mais ou menos? Ele serve de 20 a 30 pessoas. Ai, gente, é uma família e fácil, né? Ele é bem alto, tá vendo? Então vai ver pra gente, gente. Sim, que alegria, vai levar pra todos nós. Olha, uma média que nós somos umas 12, 13, dá quase duas fatias pra cada zona. Olha isso, gente. Não, só que bonito. Vou contar um segredo pra vocês. A produção se, né? É, então todo mundo ganhando, tipo, faz isso não, pelo amor de Deus. Nossos câmeras que são queridos. A gente preparou aqui, ó, uma decoração simples, tá? Pra o pessoal, assim, poder fazer. Um cenicinhozinho, né, gente? É, de hoje pra amanhã. É açúcar. Isso aqui é açúcar cristal com corante alimentício verde. Aham, ótimo. Tá? Esse é um verde hortelã porque é mais cor de Natal. Isso. A gente ajeita aqui pra pegar o formatinho. Ótima ideia. Simples, prático e gostoso. A ideia era essa, né? A gente fazer uma coisa bem gostosa e pra quem ainda não adiantou as sobremesas do Natal. Olha, bem. E agora o toque final aqui é com açúcar gelado. Isso aqui se chama açúcar gelado. É um açúcar onde a massa... Não, ele é diferente porque a massa não absorve esse açúcar. Então pode passar a ceia de Natal todinha que ele vai continuar assim branquinho. Gente, eu não conhecia esse açúcar. Se usar um açúcar comum, um açúcar de confeiteiro, a umidade da massa some, tá? Então o nome dele é açúcar gelado. Gente, açúcar gelado geladeira e não some. Entendi. Fica na ceia. Perfeito. Prontíssimo. Então estamos aqui com o nosso bolo lindo. Este bolo vai lá pra nossa mesa, pra nossa ceia. Daqui a pouquinho a gente vai comer. Mas antes da gente comer, a gente falou pra vocês que tiramos nomes. Nós vamos aqui com as meninas lindas e bençadas. Segura aqui pra mim, Lu. Não, tu vai levar, tu vai colocar na mesa? Eu vou levar pra mesa, gente. Cuidado. Cuidado, olha lá, ela tá achando que eu vou quebrar o bolo. A gente, né? Porque pra quem não conhece, ela também é um pouquinho desastrada. Um pouquinho muito, né? Acho que é porque ela é grandona. Diga-se de passagem. Mas enquanto ela tá ali colocando o bolo lindo e abençoado da Isabela, eu queria falar um pouquinho do meu Natal. O meu Natal já foi com o dela. Na casa dela, que ela reúne a família toda. Toca piano, a irmã Rebeca, a minha sogra. Natal. Lê a história do Natal. Canta ainda a harpa. Mas depois eu mudei pro Rio e pra São José dos Campos. E como eu falei, né? Diferente das meninas que passam com a família, eu passo longe da minha família. Na verdade, da família de sangue. Mas lá em São José dos Campos, Deus me deu uma família que é os irmãos da igreja. São os irmãos da igreja. E uma família especial nos adotou. Todo Natal a gente vai lá. Um beijo, Pastor Daniel. E também a minha querida, que também nos recebe muito bem lá na casa dela. E a família toda nos recebe. A gente fica lá, curtindo e também comemorando o Natal. Já tô na lista dos presentes. E também na ceia, né? Que tem que contribuir, né? Cada um leva uma coisa. Hashtag fica a dica. Querida Vera, um beijo pra você e pra toda a família. E antes de começar, o nosso amigo invisível, a Luana já falou metade do meu Natal. Igreja, cantatas de Natal na igreja. Também temos. Temos dia 24 e dia 25, né? Um dia eu passo com a família do meu esposo. Um dia a gente junta amigos na casa da minha mãe. E a gente canta. Minha mãe vai pro piano, toca a noite de paz. Meu pai abre a Bíblia, lê a história do Natal. Faz oração, enfim. É toda aquela... Todo ano, todo ano. É cerimônia pra arrumar árvore. A receita também, sempre mesmo, né? Bateu o dezembro, bateu o dezembro, só toca a música de Natal. É assim, minha casa. Mas vamos lá. E agora, né? Vocês aqui. É, com vocês. Quem sabe ano que vem de novo, né? Muito prazer. Uma delícia. Vamos começar? Vamos. Deixa eu pegar meu presente, então. Que me disseram que eu que tenho que começar aqui. Ah, é? Tem que pegar o presente. Esse aqui é o meu presente. Gente, eu não sou... Todo mundo pegar o presente, né? Eu quero dizer uma coisa. De quantas minhas pegam o presente. Vamos pegar os presentes? Eu quero dizer que eu não sou muito habilidosa, assim, com embrulhos e arrumação, sabe? Mas vale a intenção, ó. O presente é com muito amor, com desejo de um feliz Natal, abençoado ano novo, entendeu? Já, meninas? Vamos lá. Vai lá, fala do seu. É o seguinte, galera. Eu tô me sentindo muito honrada e abençoada de poder fechar o ano aqui na Boas Novas, no Espaço Feminino, com cada um de vocês. Foi um ano, assim, que mudou muito a nossa vida, assim, completamente. Exatamente. Agora, voltando, né, depois de parar o Mãe de Primeira Viagem pra cuidar da minha filha, voltei pra Boas Novas com essa responsabilidade do Espaço Feminino e aqui eu conheci gente muito legal. Todas vocês. Mulheres que inspiram e abençoam as nossas vidas. E a pessoa que eu peguei é uma pessoa que eu gosto muito, porque ela, assim, meio doidona, que nem eu, entendeu? Gosta da bagunça. Gosta da bagunça. Não, não, não. A nossa é muito calma. Mas eu quero dizer pra ela que é um grande prazer. É, poder trocar presente. Qualquer uma de vocês seria. Mas, já que eu peguei, a Paula. Ah! Feliz da Paula, pessoal, ano novo. Sim, toda linda, querida. Somos dessas. Não é muito bem embrulhada, mas é de coração. Eu te amo mesmo assim, é presente. Vamos continuar, então. Agora você fala a sua. A minha, a minha é uma mulher, gente. Ainda bem, né? Eu não sei se vocês já perceberam, a minha é uma menina. Que bom, que bom. E ela tem um sorrisão gostoso. E hoje ela virou minha melhor amiga de infância. Vamos pensar aqui. Ela devia estar cantando também, mas eu só deixou ela nem participar. Patrícia! Que delícia! Obrigada! Ai, gente, muito bom. Olha só, é uma pessoa que eu admiro muito, porque eu amo essa família. Então, já dei a dica, né? Uma das duas apresentadoras. E o bacana, é, dá para falar de ambas, né? Mas, porque, como eu estou aqui há bastante tempo, participando sempre, né? E eu acompanhei a história das duas, mas em especial da caçula da família, né? Oba! Porque, olha, ela, vocês estão conhecendo ela agora, apresentando. Mas, na verdade, ela já participa dessa TV há muitos anos, trabalhando. E eu vi Tereza de aparelho, se eu não me engano. Um óculos um pouquinho mais pesado, cabelinho maior. E hoje ela está aí, viu? Tem a Tereza. Olha! A que apresentou o imperativo. Para a adolescente, agora apresentando o programa de mulher. Bem, já que voltou para a miserônia, eu vou eleger minha cunhada para ela. Nada mais justo. Nada mais justo. Bom, eu conheci ela uma vez aqui no programa, participando. E eu achei ela tão elegante. Uma senhora, assim, tão distinta, especial. É a banha! É! Beleza! Beleza! Eu quero dizer que a recíproca é verdadeira. Aqui é seu presente. Eu também te achei uma jovem mulher linda. Obrigada! É uma troca de carinho, gente. Então a gente abre depois e mostra. É, abre depois. A gente curte depois o presente. Gente, olha só, eu acho lindo, maravilhoso esse momento de presentear-se, porque ele parte do princípio de que a gente, com carinho, escolhe para cada um dos nossos parentes, amigos, familiares. Então eu espero ter acertado. E a minha amiga oculta desse momento, eu a conheci hoje, como a maioria aqui, mas me parece ser uma pessoa muito agradável, muito querida, muito charmosa, muito amiga. É a Carla. Ela me passou isso pelo seu semblante. E o mais importante é que não é o presente, né? É o carinho, é essa troca, é esse clima. É o clima, ela está linda. Esse clima, esse clima, é. Vai, Carla, agora a tua vez. A minha amiga oculta, assim, me pareceu ser uma pessoa muito carismática, né? É, conheci ela aqui hoje e gostei muito de conhecê-la. E explicando um pouquinho também do presente, eu como psicóloga quis escolher um presente também que tivesse um significado, né? Um símbolo. Então depois que ela abrir, vocês vão entender. Mas é algo que deve ser cuidado com muito carinho, que deve ser visto diariamente e algo que, assim, é o maior presente que Deus poderia dar para nós. E a minha amiga oculta é a Adriana. Muito legal isso, né? Eu estava aqui, gente, como é que a gente vai falar de alguém que a gente conheceu agora, né? Mas, assim, muito, muito gostoso estar com cada uma de vocês. Vocês são lindas, são cada uma, né? Com uma história tão diferente e, assim, e eu acabei saindo com uma pessoa que a hora que eu entrei me chamou muita atenção, porque tem uns olhos azuis lindos demais. E eu olhei para ela e falei, gente, que olhos lindos, dá vontade de a gente ficar olhando para ela, mas não só por isso, mas pela paz que a gente vê nos teus olhos também. Viu? Errei a cor, né? É o verde azulado. Mas é verde, é verde, é verde. Não tem problema não, não tem problema não. Mas é lindo, né? É o verde lindo. É o verde lindo. Está valendo quase assim. Que Deus te abençoe muito, viu? Que você continue fluindo nesse olhar tão de Deus. É verdade. Obrigada. É verdade. Agora, Gabriela, vamos falar do seu. Bem, estou muito feliz de estar aqui. E eu não posso sair daqui, senão a pessoa não vai... Não vou poder falar dela, assim, não quero dar pistas. Eu já gravei alguns programas aqui com algumas pessoas, com a Vânia, com a Patrícia, com a Adriana, com a Tereza, mas a minha amiga oculta eu não conhecia ao vivo. Eu nunca gravei um programa com ela, então acho que fica mais fácil. Ah, eu sou mulher. Ela não é diminuída. Ela não é diminuída. Ela não é diminuída de possibilidade. Eu a conhecia do Facebook, né, vou ver algumas fotos dela e achei-se muito linda. E hoje eu pude ver que ela é uma pessoa muito linda. É barba. Pelas palavras que ela fala, né? E vou dar uma dica que agora acho que todo mundo vai matar, porque ela tem um Natal diferente do nosso. Ah, gente! Então, ok. Que gostoso! Que gente! Legal de novo. Vai ser a primeira de muitos que a gente vai se encontrar. Tomara, uma lembrança para poder realçar a sua beleza. Obrigada. É, obrigada. Zero de novo. É, agora a gente convida a Pela. Ela participou, né, Pela? Vem pra cá, Pela. Você tem que ir pro centro. Obrigada pelas palavras. Eu olho pra cá, olho pra cá, pra cá. Pra cá. Então, também não vou ficar olhando pra minha amiga oculta. Tá por ali, assim. Eu briguia, eu briguia. A minha amiga oculta é uma preciosa. Ela é uma pessoa incrível. Eu já conhecia. Eu reencontrei aqui. E, na verdade, já acompanhava o trabalho dela. Ela é uma pessoa maravilhosa. É uma pastora. Que senhora, gente. E tem uma voz linda também. Daniela Queiroz. Que linda. Que benção. Bem, gente. É a minha amiga oculta. Eu conheci hoje aqui também. E nós ficamos um pouquinho juntas antes da gravação. E é a Glaucia. Agora eu acho que eu já vou dar roupa. Quem será a minha amiga oculta? Você faz a gentileza de segurar o presente só um minutinho? Fica à vontade. Então, assim como a amiga falou, na escolha do presente, né? Pra minha amiga oculta, que eu acho que tá difícil ainda de saber quem é. Eu pedi, assim, em direção a Deus pra escrever algo que realmente pudesse representar na vida dessa pessoa. E, ao ouvir a história de Natal, da minha amiga oculta, né? Eu acho que, de verdade, representa o que você, com o seu comportamento, até mesmo já trouxe a sua mãe a conhecer o verdadeiro Natal, né? Então, aqui o meu cartão fez-se na embalagem. Em Isaías 9, 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão, resplandeceu a luz. Então, eu escrevi assim pra você. Que neste Natal, haja o cumprimento do brilho da luz de Jesus em nossas vidas e no mundo. Feliz Natal! Uau! Muito bom! Todo mundo agora trocou o presente? Já trocamos os presentes! Então, vamos à mesa, sentar? Cada uma no seu lugar. Aí a gente vai ficar à vontade pra gente poder... Porque nada disso é de mentira, gente. É tudo de comer. É de verdade. Então, todo mundo feliz. Existe uma música, gente, muito conhecida, Natalina. Deixa eu ficar aqui, que eu tô atrás de um monte de gente. Existe uma música, Natalina, muito conhecida. E essa música, ela tem uma letra que eu acho que é muito rica e muito válida pra esse momento. Ela diz assim que no Natal a gente usa um jeito mais manso de ser e de falar. Mais calma e mais tempo pra gente se dar. Aí ela pergunta. Me diz, por que só no Natal é assim? Que bom seria se ele nunca tivesse mais fim. Aí ele diz, que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for. E termina dizendo que o melhor presente é sempre o amor. Então, eu acho que o desafio desse Natal é a gente fazer isso, realmente, que o Natal seja todo dia nas nossas vidas. Que esse sentimento que a gente tem de ajudar o outro, de estar próximo, de se amar, de compartilhar o nascimento de Jesus, de celebrar mesmo Jesus na Terra, se torne uma coisa de todo dia. E não só nessa época natalina, né, Lorena? Eu queria complementar dizendo que em Lucas 2, 38, diz que Jesus, os magos que foram presenteados, a gente trocou aqui presente hoje, eles foram ao encontro de Jesus, viram Maria com o menino e lá o glorificaram, o adoraram. E que a gente também possa dedicar a nossa vida, esse é o nosso presente, é o nosso coração, né, pra glorificar, pra adorar e fazer tudo sempre como a Tess falou. Como se fosse pra Deus, porque é, né, a nossa vida é pro Senhor. Vamos abrir os presentes? Vamos abrir? É, vamos abrir os presentes. A gente tem que cortar, gente. Ele se usa. A gente tem que cortar o nosso bolo. Perla. Cadê? Ai, adoro ele. Que eu levanto e faço o gênio. Gente, gente, gente. Às vezes a gente não tem condições de comprar um presente, né? Mas aqui no Espaço Feminino, a gente ensina muito artesanato, muita coisa especial. Então, você pode rever o nosso programa, mas aproveitar esse Natal, que a gente fica de boa em casa, rever os nossos programas. Tem um monte de dicas de artesanato, de presente, pano de prato, lustre, bolo, enfeites natalinos que você pode aprender. A gente fez um porta, um enfeite de porta de Papai Noel. Então, tem um monte de coisa. Tá todo mundo vibrando aqui com os presentes de Natal. Eu ganhei. A gente vai pro break agora, enquanto a gente conversa um pouco com seus presentes. Daqui a pouco a gente volta pra curtir essa cena, porque na verdade isso aqui é tudo de comer, gente. Não é só de olhar, não. A gente já volta com mais Espaço Feminino. Eu também adorei. E agora, enfim, nós estamos aqui já servidas do nosso bolo delicioso. Na hora boa, na hora boa. A gente agradece, Isabela, pelo seu bolo, essa receita maravilhosa que você compartilhou com a gente. E Natal é isso, né? Compartilhar. Compartilhamos presentes, experiências, emoções. E é o momento da gente agradecer a presença de todos vocês aqui. Já sabendo que vocês vão voltar ainda muito. Por favor. Muito obrigada, porque a gente tem uma troca. É interessante a gente aproveitar esse programa pra falar. São assuntos tão gostosos de conversar, às vezes alguns delicados, né? Que atinge o nosso... Realmente, por isso que nós temos muitas psicólogas aqui. Atinge as nossas emoções, né? Mulher é isso. Luana, eu queria aproveitar exatamente isso aí que você tá falando, pra poder dizer pra quem tá lá do outro lado, que não conhece o backstage, os bastidores aqui do programa, que ao longo desse tempo eu pude perceber que esse programa não é só gravado com o talento profissional de vocês, mas é também com as emoções. A equipe é toda muito comprometida, tem a preocupação com todo o assunto, a qualidade do assunto e o que vai chegar lá pra nossa amiga em casa. Então, parabéns a todos. E fora que sobre isso nós oramos também, sabe? Com o comprometimento de levar a inspiração do Senhor pra cada casa, abençoando. E intercedemos pelas pessoas que nos assistem. Sempre antes do programa eu peço convido às mulheres, né? Vamos orar pra colocar esse momento especial na vida de cada uma de nós, pra que Deus nos guarde, nos livre de todo o mal e nos use como instrumento. Muito obrigada pela vida de cada uma de vocês. Alguma quer falar mais um recadinho especial? Gente, uma de cada vez, por favor, tá? Uma de cada vez. Aproveite que é Natal! Só pra finalizar então, concluindo do presentinho que agora a Adriana abriu, ele é um porta-joies e dentro tem um espelhinho. Então assim, a mensagem era exatamente isso. Que o maior presente é ela mesma. Então alguém que deve ser valorizado diariamente. E cheio de coração. Isso. Lindo, gente. É algo que deve ser visto, cuidado. Então é essa a mensagem. Então é essa a mensagem que a gente quer passar pra todo mundo que tá em casa. Se ame, valorize-se, porque Jesus se entregou pra você por amor. Vamos brindar, chamar a Pela pra vir pra cá cantar a música de Natal pra abençoar essa vida e vamos provar o nosso bolo. Todo mundo brindando, agradecendo ao Senhor. Feliz Natal! Deus abençoe! Feliz Natal! Feliz Natal! E que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade. Feliz Natal! Feliz Natal! E que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade. Feliz Natal! Feliz Natal! E que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade. Feliz Natal! Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal E que Deus lhe guarde Nos peruano e felicidade Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal E que Deus lhe guarde Nos peruano e felicidade Oro Natal Luz em tempo novo Oro Natal Justo e amoroso Oro Natal Lindo pro meu povo É o que quer meu coração Oro Natal Luz em tempo novo Oro Natal Justo e amoroso Oro Natal Lindo pro meu povo É o que quer meu coração Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal E que Deus lhe guarde Nos peruano e felicidade Felicidade Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal E que Deus lhe guarde Nos peruano e felicidade Feliz Natal pra todo mundo Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal